Bota o bolete que é o barra da tropa, mané É o mano chefe da tropa, na arte e na voz É que hoje tem carteada, mulherada desandada Muito louca no bailão, querendo sentar na vara Whisky, Red Bull, no copão que elas gostam Loucona de balinha sentando pra nossa tropa Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Bota o bala, bota o bala DJ é prazo, conduziu, tá ligado que explodiu DJ, papada, som, moral do brega É que hoje tem carteada, mulherada, desandada Muito louca no bailão, querendo sentar na vara Whisky, Red Bull, no copão que elas gostam Loucona de balinha sentando pra nossa trova Eu que sabotei, o copo dessa piranha Eu que sabotei, o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Bota, 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 bota A CIDADE NO BRASIL